Item 7, processo 48500-004797-2011-71, reajuste tarifário anual de 2012 da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, a vigorar a partir de 8 de abril de 2012. Relator, diretor Romeu Donizete Rufino. Então, aqui trata do processo tarifário do reajuste 2012 da CPFL Paulista. CPFL atende cerca de 3,7 milhões de unidades consumidoras, com uma receita anual da ordem de 6,3 bilhões. No ano passado, no IRT de abril de 2011, teve um reajuste que foi impactando os consumidores da ordem de 7,23%. Para este ano, a empresa solicitou um reajuste médio de 8,15% a ser aplicada as suas tarifas de fornecimento a partir de 8 de abril de 2012, sendo 6,39% relativo aos cálculos econômicos e 1,77% aos componentes financeiros. Em 29 de março de 2012, a SRE emitiu a nota técnica nº 73, a qual condensa sua análise acerca do reajuste da CPFL Paulista. O relatório passa aqui ao fundamento. Então, consoante o demonstrado na nota técnica nº 73, o índice de reajuste IRT médio da CPFL Paulista resultou em 3,71%, dos quais 1,96% corresponde ao cálculo econômico e 1,75% aos componentes financeiros. Com a retirada dos componentes financeiros considerados no processo tarifário de 2011, cerca de 0,82%, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos da CPFL Paulista, em razão do reajuste tarifário de 2012, será de 2,89%, conforme ilusa quadro abaixo. Aí o quadro mostra qual o impacto por grupo de consumo terá o IRT de 2012. Então, no grupo A, em média, 3,38%, mas cada um dos grupos um percentual diferenciado, como mostra a tabela, e para o baixa tensão, 2,61%. Então, no caso do IRT econômico, foi de 1,96%, dos quais 1,17% dizem respeito à variação dos custos da parcela A e 0,79% da parcela B. Ao IRT econômico foram somados os componentes financeiros a ser recuperado no ano tarifário 2012-2013, correspondente a 1,75%, conçando assim o reajuste tarifário médio de 3,71%. Mas que uma vez retirado os componentes financeiros do ano anterior, 0,82%, leva ao IRT de 2,89%, conforme já comentado. Aí o quadro seguinte aí, do item 12, é aquele quadro que mostra a decomposição aí do valor do IRT. Então, da mesma forma que nos processos anteriores, na penúltima coluna aí do quadro, verifica-se que o conjunto Zincar teve uma variação negativa de 2,27%, que, essencialmente, é em função da variação da CCC. Como já comentado nos outros processos já deliberados, a CCC teve uma redução de algo em torno de 48%, que impactou o IRT em menos 3,16%. Isso foi suficiente para neutralizar o aumento de todos os demais itens do conjunto dos encargos e até ficar com esse valor negativo. No custo de transporte, não teve muita diferença em relação aos outros processos também, uma variação de 0,85%, basicamente em função do aumento da rede básica. E, por último, a compra de energia dos itens da parcela A, também teve uma variação até menor do que os outros que nós já deliberamos, compra de energia, uma variação de pouco mais de 5%, que impactou o IRT em 1,96%, e que levou ao impacto da compra de energia em função também da variação de Itaipu, que foi na mesma ordem de grandeza dos outros, e 2,59%. Então, o líquido da parcela A, 1,17%, mais a parcela B, que é o GPM-X, 0,79%, que dá 1,96%, que é o IRT econômico. Aí, somado os financeiros e retirado o financeiro do ano anterior, leva o efeito a 2,89%, como já comentado. Então, aí eu acho que dispenso a comentária dos itens, leitura dos itens que segue da parcela A, que eu já fiz um resumo ali em cima. A parcela B é como nos demais, a aplicação do IGPM menos o X, variação do IGPM, percentual de 3,23, menos, subtrair o fator X de 0,35, dá os 2,89%. E aí tem a composição do X, no caso, o X é da concessionária 0,96, o XA menos 0,65, que leva ao valor do X de 0,35, conforme está aí demonstrado na tabela. Na sequência, no item 17, tem aqueles gráficos também comuns aos processos tarifários, que mostra também uma participação importante aqui na composição final da tarifa do custo de energia, também é bastante representativa, no caso da CPFL paulista, 48%, até maior do que as outras, parcela B, 27%. Quando inclui os tributos, no caso de São Paulo, o ICMS tem um peso relativo um pouco menor, e, portanto, o gráfico mostra essa composição do preço final, já incluindo os tributos excedentes sobre a receita. Com relação aos componentes financeiros, estou lá no item 18. No que diz respeito, então, aos componentes financeiros, a serem recuperados no próximo período tarifário, merecem destaque. O subsídio, reversão da previsão TUSD, fontes incentivadas, conforme previsto no artigo 7 da Resolução Normativa 77, 2004, foram contemplados os valores fiscalizados e validados pela SFF, referentes aos meses de competência março de 2011 a fevereiro de 2012, resultando em um componente financeiro, devidamente atualizado pela variação do IGPM, até abril de 2012, no valor de R$ 94,8 milhões. Isso impacta a tarifa IRT em 1,47%. A CVA também tem de energia comprada, que teve seu valor influenciado pela redução das faturas de Itaipu, em virtude da taxa de câmbio ao longo do período, que foi estimada versus a que aconteceu, e ao disposto no Decreto nº 7.521, de 2011, que alterou as regras de repasse para os contos de leilão de energia nova, conduzindo ao impacto, no caso da CVA de energia, de menos 1,43. Tendo em vista o disposto na Resolução 472, que é o que já comentamos também nos outros processos, que é aquela sistemática de subsídio das tarifas sociais, no caso da CPFL paulista, ela está em uma faixa intermediária, então tem o subsídio de parte dos custos lá para subsidiar a tarifa social pela CDE, e parte um subsídio cruzado dentro da própria tarifa. Também, do item 20, também foi apurado o ajuste compensatório correspondente à revisão da previsão subsídio de baixa renda, concedido no processo de reajuste anterior, CPFL paulista, a sua substituição pelos valores definitivos e apurados e validados pela SRC, o valor negativo resultante, no caso de R$ 21,2 milhões, deve ser revertido ao consumidor como componente financeiro no reajuste em processamento, portanto, não há ajuste compensatório a ser custeado com o recurso da CDE, em função dessa reversão. Aqui tem uma tabela também que compara o IRT proposto e o calculado pela NEL, também que tem algumas diferenças, no caso a principal também é lá da CCC, pela mesma razão do anterior, que ela estimou o valor continuando o processo até então adotado, e tem essa novidade que já comentamos. Também aí tem toda uma explicação sobre essa questão. verifica-se então que as principais diferenças residem no valor de encargos setoriais, que tinha R$ 219 milhões, em função da CCC que eu já comentei, em relação aos encargos setoriais, a diferença da CCC dos R$ 15,00 por negócio utilizada em 2011, e hoje o proposto que é o 7,75. Quanto à apuração do valor da compra de energia, no item 24, a CPFL utilizou dados diferentes daqueles considerados pela SRE, merecendo destaque a cotação do dólar para valorar a energia de Itaipu, e a previsão de PLD utilizado para precificar o CCAR por disponibilidade, contribuindo, em ambos os casos, para uma energia mais cara preteada pela empresa. A empresa estimou esse valor no patamar superior ao reconhecido pela ANEL. Quanto à diferença referente a subsídio de baixa renda, ressalta-se que a SRE utilizou, em seu cálculo, a nova metodologia estabelecida pela Resolução 472, limitando o componente financeiro, previsão, subsídio de baixa renda, no caso da CPFL paulista, a 0,5% da receita econômica da concessionária. Em relação à diferença, no repasso da sobrecontratação de energia, o valor considerado pela SRE foi baseado nos dados fornecidos pela CCE, referente ao ano civil 2011, em conformidade com a metodologia aprovada pela Resolução 255-2007 e 305-2008. Além disso, também foi considerada a previsão de sobrecontratação para os próximos 12 meses, no valor de R$ 18,8 milhões, o qual não foi contemplado no pleito da empresa. Passo ao dispositivo. Então, diante do exposto, considerando o que consta do processo 48500-004-797-2011-71, voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa, com o objetivo de um homologar o reajuste tarifário anual a ser aplicado às tarifas da CPFL paulista, a partir de 8 de abril de 2012, que representa um efeito médio de 2,89%, um aumento, sobre as tarifas atuais dos consumidores cativos, sendo composto pelo índice médio de reajuste econômico de 1,96, acrescido o índice médio correspondente aos componentes financeiros, incluído neste reajuste de 2012, no percentual de 1,75%, e descontado o índice médio de 0,82%, relativo aos componentes financeiros considerados no processo tarifário anterior. É uma explicação de como compõe o 2,89%, que é o que impactará a tarifa. Também fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição, estabelecer o valor da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica e da receita anual referente à instalação de conexão, aprovar os valores da CCC e da previsão anual de encargo do serviço de sistema e de energia de reserva para o período de 8 de abril de 2012 a 7 de abril de 2013, e, por último, estabelecer o montante, a partir do qual a diferença mensal de receita deverá ser custeada com o recurso proveniente da CDE, decorrente da aplicação da tarifa social de energia elétrica aos consumidores integrantes da subclasse residencial baixa renda, de acordo com o artigo 6º da Resolução 472-2012. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Doutor decidiu homologar o registro tarifário anual homologar o registro tarifário anual se aplicar as tarifas da Companhia Paulista de Força e Luz e a PFL Paulista, a partir de 8 de abril de 2012, representando o efeito médio 2,39 sobre as tarifas atuais dos consumidores do cativo, fixar taxas, tarifas de uso e termos de distribuição, estabelecer o valor da taxa, fiscalização e serviço de eletricidade, aprovar os valores da CCC e sistema isolado, encargo do serviço do sistema e encargo de energia de reserva para o período de 8 de abril de 2012 e 7 de abril de 2013. E estabelecer também um montante de diferença mensal de receita, custeado com os valores da CEDEA para os tarifas, subsídios das tarifas, no caso, residencial de baixa renda.